Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda lembrancinha do patati patatá, tá? Essa lembrancinha para colocar balas, para enfeitar a mesa, tá? No meu vídeo anterior eu tinha ensinado a como fazer o arquinho do patati patatá e agora eu vou ensinar a fazer a lembrancinha, tá? Você que não viu os outros vídeos, também tem o bolo falso do patati patatá então inscreva em meu canal e você vai ver todas essas gracinhas que a gente está fazendo então hoje eu vou ensinar como você montar a carinha dela, a cestinha, tá? para a cestinha, para colocar balas, enfeites, qualquer outras coisas em cima da mesa, tá gente? O que nós vamos precisar? De uma caixinha de leite vazia, de preferência desse tamanho, tá gente? bem pequena, ela é menos que da metade, tá? Vamos precisar de EVA, de várias cores, preto também e vamos precisar de um molde, gente. Eu tenho esse desenho aqui, ó, eu peguei ele na internet mas ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você pegar, tá? Você vai precisar das carinhas de preferência colorido, tá gente? Para você saber quais são os detalhes das cores do patati patatá, ok? Você terá que fazer o molde, tá gente? Igual eu fiz e você vai ter que cortar pecinha por pecinha para a gente poder fazer a montagem dele, tá? Então, você terá que cortar dessa forma o chapéuzinho dele, olha aqui como que eu cortei para vocês verem, tá? Depois a parte de cima, que eu estou colocando assim para a gente, tá? Tem que desenhar todos os detalhes, a carinha, tá gente? A boquinha dele, gente, vocês vão ter que recortar também como molde para vocês tirar no EVA, tá vendo, olha? Então, os olhinhos, veja os olhinhos deles Então, tudo é detalhadamente, ok? Então, depois de tudo com o molde, você já ter cortado o chapéuzinho, tá? A florzinha, nós vamos fazer a montagem É tipo um quebra-cabeça, tá? O cabelinho dele, você tem que cortar tirinhas por tirinhas e depois você vai montando Você coloca uma fitinha crepe atrás e vai colando por cima que você vai estar montando o cabelinho dele Depois nós vamos... Agora nós vamos colar tudo em cima do EVA preto para ele ficar esse acabamento aqui fora porque você vai ter que deixar a lateral para você colocar o palito aqui atrás, tá? Para a gente estar colocando dentro da cestinha, tá? Vamos precisar para a cestinha um pedaço de usupor para a gente estar colocando dentro e fixando para quando a gente montar aí vai ficar assim, tá? Para você... Para colocar as balas, né? Então, o patati-patatá vai ficar assim, tá, gente? Então, vamos lá, gente? Vamos começar a montagem? Então, nós vamos começar com essa partezinha que é essa parte aqui, ó de o rostinho dele Como eu já disse para você você terá que cortar como um molde, veja? Então, nós vamos começar você terá que usar a cola instantânea, tá, gente? Que é uma cola mais rápida Então, nós vamos estar montando ele todo agora Então, vamos colocar bem no... Aqui, ó Eu vou colar o rostinho dele primeiro Tá? Primeiro Como que esse é o... Esse que nós estamos fazendo é o patati Então, você tem que observar que o patati este O patati você vê esta boquinha dele vermelha e depois vem a outra branca A boquinha dele é pintada com tinta tinta preta, tá? Pode ser tinta de tecido e pincel de contorno E da mesma coisa dos olhos Os olhos é um... Os olhos é EVA branco com as bolinhas de EVA preta Você vai estar pintando essa partezinha com tinta de tecido branca, né? Então, vamos lá Eu vou estar colando assim dessa parte depois dessa depois vamos estar colando os olhinhos é tipo um quebra-cabeça tá, gente? Não esquecendo das sobraceiras tá pra depois vir os cabelinhos e depois o chapéuzinho primeiro essa parte de baixo então nós vamos estar montando gente e depois o e o narizinho então em cima todos em cima do EVA preto então, gente depois de colado ele totalmente no preto no EVA preto olha como que ele ficou muito simples né, gente? agora, gente o que nós vamos fazer? nós vamos cortar a lateral né antes disso gente a gente não pode esquecer de colar o palito aqui embaixo tá, gente? no caso aqui, ó se você deixou uma tem que deixar uma aberturinha pra tá colando esse o palito tá? que é do outro lado né? então aí então vamos tá cortando as laterais as laterais Vamos lá. Então, gente, depois todo cortadinho, veja como que ele ficou, ficou lindo, né? Olha, então, o que vamos fazer? Nós vamos encapar de EVA esta caixinha de leite, tá, gente? Pra gente tá fixando, tá? Então, nós vamos encapar ela toda de EVA, tá? E ela vai ficar desse jeito, viu? Pra gente tá finalizando e colocando dentro, ok? Então, vamos encapar ela toda, passando cola, tá? Então, gente, depois dela toda encapada, vocês vão colocar no fundo o sopor e vai tá fixando. Vai estar fixando, vai até quebrar um pouquinho aqui, porque ele ficou um pouco grande. Você pode tá quebrando, tá? Vamos colocar. E você pode tá colocando as balinhas, tá, gente? Pode tá colocando pirulitos, as lembrancinhas que você achar melhor. Então, gente, aqui está a nossa caixinha. Nossa caixinha de lembrancinhas, tá? Feita do patati-patatá. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E muito obrigada. Eu te aguardo no próximo vídeo, tá? E compartilhe. Muito obrigada.